Agora vamos colocar no coreto Juntando o braço e aqui e a fé acima De tudo, tudo dá certo Aqui, tá amarrado 3,9 Vou dar 3,9 Pronto, tá amarrado em nome do senhor Aeee É azul, é? É azul, saúde Preciso muito Aqui também, manda pra Manda pra... Vou mandar, eu mando Eu vou mandar pra Lanusa, manda pra Lanusa Nossa, o negócio tá sendo Tá querendo desamarrar Aí o grande Cantor Batista Lima E o limão com o meu agora de carreira solo Vem amarrar aqui a fitinha E a TV Vaqueira mostrando a todos vocês Amigos e amigas aqui Vem comprar a fitinha aqui de Santo Antônio Trazendo aqui Direto da Catedral de Salgueiro